Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Uma coisa bem... é ruim por se dizer, no Conex Isles, é o fato que você pode levar somente um lacaio com você. É lógico, você pode levar o cavalo, vou mostrar aqui, você muda o cavalo. Você pode levar o cavalo e... e um lacaio consigo. Você pode, vou dar para seguir aqui, você consegue levar normalmente um cavalo e um lacaio. Mas o cavalo não é um guerreiro, ele não vai servir para muita coisa. E se tivesse uma maneira de levar mais lacaio, seria bem interessante. Este mod estaria apresentando hoje. O nosso nome é aquele que se chama Better Traus V1.916, é a versão dele no caso. Mas o nome do mod seria Better Traus. O que basicamente ele faz? Com este mod, você pode levar mais três lacaios. Você vem no lacaio, aperta E, e vem aqui, 0 de 3. Coloca 1. 1 de 3, mais 1. E mais outro. Você pode estar levando quatro lacaios consigo. Deixa eu andar para cá para vocês verem. Posso ver se posso levar quatro lacaios comigo. Isso na configuração padrão. Se você estiver jogando no server, às vezes a configuração é um pouco diferenciada. De maneira que você pode levar, geralmente, dois somente. Aí com mais o seu normal, dá três lacaios. Só que tem um problema. Este mod, se você estiver levando seu lacaio, somente o que está seguindo normalmente. O que seria o que está seguindo do padrão do jogo. Que vai receber XP. Os demais não receberão. Isso se você estiver jogando num server por aí. Aqui, no painel, você tem um certo comando. Você pode ver aqui. Do lado do ventalho tem Better Drowns. Você abre aqui. Vai aparecer aqui algumas coisas que você não pode modificar. Mas, caso você esteja jogando no server. No server, não. Num solo. E você, no caso, vir aqui. Esperando o ESC. Configurações. Consolido do servidor. E Tormar Medmin. Você pode acessar esse outro painel. Seu painel de admin. Aqui embaixo. Admin. E você aqui pode modificar os status. Dos seus lacaios. Pickup. Followers. Pode aumentar a quantidade de followers que pode levar. XP. Aqui está com XP. Zero. Então, quer dizer que seu lacaio não recebe nada de XP. Mas. Você pode aumentar aqui com o cara. Tipo. 10x. 1x. Quando você quiser. Aí seus lacaios recebem o XP. O dano. Aqui está full damage. Fall damage no caso. E. Experimental. Que não sei. Pet. Que não sei exatamente o que serve. Mas, mesmo assim. Você pode se modificando. Eu vou mostrar primeiramente. O padrão. Esses lacaios. Esses três lacaios estão nível 20. Mas esse aqui. Está nível 0. Então. Esse está nível 0. E o mais que está seguindo. É o Berserker. Vou achar alguma coisa para matar. Vocês verão que vai. O paro o cavalo. Que está me seguindo. Mas. O Nordemita. Que é o outro. Que você vai seguindo. Não vai receber XP. Depois do Modificar. Aí vai receber XP normalmente. Vai ser alguma criatura por aqui. Para nós matarmos. E. Pois bem. Aqui está. Alguns capas. Vamos. Matar eles. O associador. Subiu de nível. Vamos ver isso aqui. Deixa eu mostrar. O carinho do cavalo. O cavalo está nível 3. Mas. O meu lacaio. Continua nível 0. Como pode ser visto. Ele não está recebendo XP. Agora. Se eu entrar em Modificar. Deixa eu entrar no inventário. Better Traus. Admin. XP7. Eu vou colocar aqui. 10x. Save. Close. Agora. O meu lacaio. Vai receber XP normalmente. Vamos achar outra criatura aqui. Aqui sempre tem 2 capas por aqui. Deixa eu achar o outro. Aqui ó. Vamos matar ele. E agora. O meu lacaio. Vai receber XP normalmente. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Recebe XP. Foi para nível 1. Isso mostra. Que. Você modificando a configuração. Vai upar normalmente. Geralmente. As pessoas têm reclamado um pouco desse mod aqui. Pelo fato de os seguidores não receberem XP. Porque antigamente. Esse mod aqui. Todos recebem XP normalmente. Mas. Nas últimas atualizações tiveram. O desenvolvedor do mod. Deve ter modificado isso aí. Agora com a versão padrão. Faz que não recebam XP. Esse é o lacaio. Mas você modificando. Você vai ter. As vezes vão receber XP normalmente. Vamos matar novamente esse capo aqui. E. Novamente. Receber XP. Olha lá. Nível 2. Então esse mod é muito bom. Que você pode levar vários lacaios consigo. Pode levar 4 lacaios. Se você vai enfrentar boas. Ou vai entrar em algum local. Onde tem muito inimigo. Então esse mod que é super bom. Porque vai facilitar bastante. De maneira que vários atacam ao mesmo tempo. Vai matar o inimigo com muita facilidade. Isso que é muito bom. Aqui na frente é um. Um acampamento. Vamos entrar aqui. Tem vários inimigos aqui. E vocês vão ver. O quanto. No caso esse mod é bom. Porque vai matar os inimigos com muita facilidade. Eu acho que é um pouco mais complicado. Eu controlar. Eles vão subir aqui. Vamos fazer o regaço. Todos atacam ao mesmo tempo. Praticamente. E agora vamos entrar mais aqui em cima. Tem mais alguns lacaios aqui. É um acampamento aqui. E vamos deixar que eles preguem a lenha. Não todo mundo aqui. O Flavista começou. A treta. Com vários lacaios no mesmo. Ter lacano. É bem mais tranquilo. Você vai conseguir matar muito facilidade. Opa. E tem um inimigo. O local seria um pouco complicado. Pela quantidade de lacaios daqui. Eles fizeram a limpa muito rapidamente. Lógico que eles viram aqui. Meio bugadão. Basta você deixar eles atacarem. Ou matar com muita facilidade. Posso ser visto. Somente arqueios aqui lá em cima. Você não pode atacar. É lógico. Se você puder trazer consigo também um arqueiro. Ele vai ficar olhando lá que nem trouxa. Porque ele não pode matar ali em cima. Você podia colocar um arqueiro também. No seu grupo. Fazendo que ele possa estragar de longe. Pode colocar ali. Behavior aqui. Diversificar o grupo que você vai levar. Seria algo bem interessante. Este mod. Ao meu ver. É um mod super útil. E muito bom. Por esse motivo. Estar levando vários lacaios consigo. Estar diversificando. O tipo de lacaios que você pode estar levando. Consigo. Então. É bem interessante. Enfim. Agora eu vou estar. Entrando lá no início. Como instalar o mod. Para baixar. É bem simples. Somente entrar lá. Na comunidade. Procurar por Better Trails. Você vai encontrar. É só se inscrever no mod. E aí. Você vai baixar o mod. Depois. Somente instalar. Estar lá um pouco mais demorado. Mas. Estarei mostrando. É como instalar esse mod. Que ele é bem interessante também. Então. Vamos instalar agora. Depois finalizaremos esse vídeo. Pois bem. Com o nosso jogo aberto. É somente vir aqui. Na opção mods. Ao clicar aqui. Vai levar uma eternidade. Para abrir a aba dos mods. Aqui vai. Depender muito. De quantidade de mods que você tem. Se você não tem nenhum mod. Vai abrir mais rapidamente. Mas se você tem. Bastante mods. Então vai demorar muito tempo. Para ver essa aba aqui. E depois. Quando você entrar. Aqui na aba dos mods. Você pode ir na. No caso. Na oficina. E baixar os mods por aqui. Ou então. Você pode entrar pela própria Steam. Na oficina. E baixar. E instalar. No caso. Se inscrever nos mods. Antes mesmo. De entrar por aqui. Mas agora. Vamos clicar aqui. E. Vamos instalar. Agora que finalmente. Abriu aqui. A aba dos mods. Para instalar. É bem simples. Você vai estar aqui. Os mods. Que você se inscreveu. Lembrando. Que essa versão. É a versão de PC. Para consoles. Não sei exatamente como é. Aqui está todos os mods. Que você baixou. Tem a porrada de mods. Que eu baixei aqui. Então é só você selecionar. O mod que você quer. Clicar em cima. Que vai vir para cá. Enfim. Tem alguns mods. Que eu não utilizo. Somente para teste. Deixa eu ver esse aqui. Normalmente eu vou usar. Ou estou usando atualmente. Os mods. São esses aqui. É. Fiz alguns vídeos anteriores. Aí. O mod. Que eu estou falando. Em questão agora. São esse aqui. O Better Trails. É um mod. Bem interessante. Como ele. É diferente de outros jogos. Que é o você. Está aqui o mod do lado. E você seleciona. Vem para cá. Mas continua aqui. No Coran Exiles não. Assim que você seleciona. E aperta essa setinha para cá. O mod sai dessa parte aqui. Do mod disponíveis. E fica no mod selecionado. Então aqui está. Eu já te coloquei dentro de bom. O Better Trails. É bem interessante. Esse esquema. Enfim. Agora que está o mod selecionado. É só a gente voltar. Que ao voltar. Vai fechar o jogo. Aí você vai abrir novamente. E já com o jogo devido estar instalado. Aí pode utilizar o jogo. O jogo mod no caso. Para você encontrar outros mods. Você pode ver aqui na oficina. Aqui estará. No caso. Uma quantidade. Muito grande de mods. Somente digitar o nome do mod aqui. Vai ter vários. Você pode ver aqui. Ver os mais populares. Você pode ver no mais recentes. Achar os mods que você quer. Se inscrever. Aí já vai estar. Podendo utilizar. O mod. Enfim. Essa aqui seria a maneira. Você instalar o mod. Mas. No mais é isso aí. Espero que tenha ajudado. Com as informações que vocês estão aqui. Espero que tenha gostado de mais esse. E. Até a próxima. Valeu.